Hoje eu acordei e me olhei no espelho E ele me disse que eu tava tão linda Botei aquele meu batom vermelho Soltei o cabelo e fiquei mais ainda Saí na rua e o som não parava de me olhar Como se fosse meu holofote particular E até os passarinhos começaram a cantar Anunciando a minha vinda Eu só quero brindar a vida Baby, hoje nada vai me impedir De sorrir, de cantar, de beijar A sorte toda vez que eu a vi Eu só quero brindar a vida Sem ter com o que me preocupar E a cada amanhecer o sol vai me dizer Hoje é dia de brilhar Mina, bota o seu melhor batom Escolha o seu melhor som Joga esse cabelo pro ar E deixa estar, deixa estar, deixa Mina, não deixe ninguém te dizer O que você pode fazer Você que sabe o seu lugar E deixa estar, deixa estar, deixa Nem todo mundo quer te ver sorrir Nem todo dia o céu está azul Você pode até não controlar a previsão do tempo Mas ainda dá tempo de ser Maju De ser sol como América do Sul Diva como Eric Abadu Lida é como Rini Mandela Quem manda é ela Viemos pra quebrar tabu Pois a riqueza de ser mulher É a beleza de poder ser o que bem quiser Então bota a melhor roupa e seu afro hair O mundo é seu e não importa o que alguém disser Só vai Mina, bota o seu melhor batom Escolha o seu melhor som Joga esse cabelo pro ar E deixa estar, deixa estar, deixa Deixa Mina, não deixe ninguém te dizer O que você pode fazer Você que sabe o seu lugar E deixa estar, deixa estar, deixa Mina, bota o seu melhor batom Escolha o seu melhor som Joga esse cabelo pro ar E deixa estar, deixa estar, deixa Mina, não deixe ninguém te dizer O que você pode fazer Você que sabe o seu lugar Deixa estar, deixa estar, deixa Deixa Jogaede Deixa District Music E deixa Tchau, tchau.